Pessoal, hoje eu estou virado na porra Estou tomando uma grande, vai Também bebe todo dia? Está bebendo agora todo dia? Estou, mas é boa demais uma cachaçinha, viu? Cachaçinha é boa demais, eu estou doido para cantar e uma toada Meu Deus Eita, meu vaqueiro, Fabinho, vem ali É o que, mano? Oh, vem aqui, rapaz Já está bebendo Estou bebendo um pouquinho aqui, oh Não tem uma voltadinha, né? Ei, toma uma aqui, oh Não, não bebe cachaça não Bem bom que eu vou cantar uma toada para você Eu estava doido para ele, veio para eu cantar, viu? Toada? Você gosta, minha espada? A Maria, Valtinho, vai cantar a toada Eu vou cantar a toada agora Oh, eu canto? Vamos, canto logo Meu amigo Fabinho, eu vou dizer Meu amigo Fabinho, eu vou contar Que viagem é essa, velho? Você não pega nenhum cabrito E depois corre atrás dele Lá Oh, mãe A madrugada chegou Começou Ah, Maria Eita, menina, agora eu vou dizer uma coisa Eu sou o cantobano, não é? Ah, Maria, você canta muito demais, homem E você, esse cavalo aí anda puxando o cavalo? Quem vai querer você, oh? Eu estou assado, homem Canta a toada também? Não, não, não Oh, gato mar Apaga essa testa aí Apaga essa bomba, ô Ticain Não, ei, espera aí, espera aí Vamos apagar, apaga, apaga Amanhecer o dia Eu vou botar no curral Nossa, mãe Viro leite e depois saio o cavalo Ah, fechou Achou, menino É qual é a música do trabalho? É bom, não é? É má, não é? É qual é a sua música do trabalho, você está aí? A minha do trabalho? É, eu estou organizando aqui Vamos cantar aí uma palinha para ouvir Uma palinha? Com 10 ou vem aqui? Que eu tenho que passar direito Oh, é Oh, Fabinho, eu vou dizer Fabinho, vou lhe contar Você mais o vaqueiro naninho Você não vê nem ele lá Ele corre na frente E você fica lá para trás Marinho Salve, bachou Meu filho Mas presteu a toada dele É bom É o pescoço, oh Bebe, passei, bebe Parece que bebe porque está melhor do que é bom Agora também quando bebe Porque eu passei no... É, é, é No bato boiado Cabo feio Que que é esse cavalo? Não é bem, irmão Oxe Está grande? Está grande ele Não é assim? É, não, não Onde estava miudinho De bebe para ficar... Bebe, mas ainda está ficando bestalhado Eu sou doido para correr atrás do boi Já botei um boi aí para eu correr lá E o couro todo corral Se você for vaqueiro igual você é cantor mesmo Você não pega nenhuma cabra Não vai, eu sou bom de todinho Eu estou bom de vaqueiro Cachato Deixa essa vida de música Porque você não canta nada express não Eu vou para a roça ali Que meus ouvintes estão aqui Piano O homem é preguiçoso Ele vai para a roça Deita debaixo da sombra E... Oh, manchão Oh, caramba, não Eu vou tomar cachaça Eu vou tomar cachaça Eu vi... Eu vi uma cachaça O cabra aqui senta as unhas aí Está doido, ó Sabe que eu nem canto Nem pego porra de nada Só dou para beber cachaça Agora o cachaça Sai comigo mesmo Uhul Oh, mulherada Eu sou rico Rico, só fome bebida boa Chele Eu vou fumar agora até o dia lancer Até o dia lancer Eu sou rico Ninguém mexe comigo lá Eu sou rico Eu sou valente Onde é que eu sou mesmo Ah, o Fabinho deixou eu só aqui Eu estou nunca mais... Eu vou fumar Só o trabalho Só o trabalho Só o trabalho Só o trabalho Me beijando de todo Ah, rapaz Me beijando de todo Ah, rapaz